Nova Cidadania 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 A educação cívica em primeiro lugar. Esta disciplina foi implementada no ensino básico há cerca de 10 anos e não conhecemos uma avaliação e era importante saber se tem dado frutos ou não. Depois a reforma do sistema político eleitoral, mudar o funcionamento do parlamento e do sistema eleitoral, um método de onde tem marginalizado as circunscrições mais pequenas, ao mesmo tempo em que os nossos representantes se veem cada vez mais atentos numa direção partidária. Os movimentos de cidadãos independentes e além desses também as candidaturas independentes das eleições legislativas, os circuns internacionais e depois ultrapassar o preconceito com os grupos de interesse, que organizados podem defender interesses que beneficiem a população no seu todo. Reformar os partidos. Não faz sentido termos os partidos a comportarem-se como donos da democracia. É preciso fazer com que se especializem na produção de ideias e, além disso, que não reduzam militância pouco mais como inscrição, fazendo com que tenham o dever para votar e escolherem os seus candidatos. Orçamentos participativos. É, sem dúvida, outro excelente instrumento de participação cívica nos orçamentos públicos da administração e que tem vindo a ser implementado e cujas avaliações são dispositivas e que tem contribuído para a construção de outros equipamentos nos 20 municípios onde já está implementado. O Conselho Municipal de Juventude, também outra forma de promover a participação cívica dos jovens, sobretudo, é especializar a política de juventude dos municípios. Uma justiça que preste coisas. Que além de independente, é preciso a accountability também. E tudo isto pode ser os mecanismos necessários para uma nova administração. Acima de tudo, com um novo contrato social, que evite a irresponsabilização das decisões e que promova a solidariedade internacional. Só há 20 dias, eu preciso voltar e mandar a regra que seja para o meu meu filho. Se houvesse o 21º, seria para salientar também com a iniciativa positiva do Unite. Obrigado.